Decisões ali na hora de brigar, quando eles ainda não tinham itens e níveis suficientes em cima do Bounty Hunter. Pois é, e o Bounty Hunter aproveitou muito, porque foi muita morte aí com rastreio ali naquela partida. Pois bem, o DB agora vem com o Invoke e o OD, cara, apelando logo nos dois primeiros piques, hein, PDS. OD aí que a galera curte muito, né, de jogar contra. Complicado, né, dando puro toda essa inteligência que ele tira. E a nave é aparentando que vai vir aí pra uma composição um pouco mais agressiva, com o Batrider e possível Blink indo pra cima, tentando tirar um pouquinho mais de espaço da DB, né. É, Batrider normalmente é o herói do General, eu não sei se o Dendy vai jogar de Batrider. É só lembrando aí do... Perdão, do pessoal da Alliance, né, que utiliza o Batrider bastante no mid. Mas eu não sei se eles vão querer colocar isso daqui contra o Invoker. Então acredito que é de se esperar que isso daí vai ser na mão do General, mas ainda precisa desenvolver um pouquinho mais o draft pra ver pra que linha agora, né, de raciocínio a equipe da Navi vai querer. Se eles vão se comprometer a um push total cedo, que já foi negado ali, boa parte pela equipe da Danish Bear nessa segunda fase de ban. Ou se vão deixar aquele push e sustento do Shen e agora construir uma line que consegue brigar 4 e abrir espaço pra alguém, talvez um pouquinho mais pesado pro Ditya Ha. É isso aí, bem, Doctor agora pra equipe da DB, com o Invoker com o AD é ok, né, um pouco mais defensivo, consegue dar um bom dano, tem uma boa sinergia com os dois, né, o PDSI. Navi agora pro próximo pick, até que os carries ali, somente a draw foi banida pela DB, que poderia ir na mão do Ditya a mais. Não sei o que quer poder encaixar ali com o troll, deu em voo aqui, hein, cara. Bem tenso, né, os dois atacam a distância, passam de controle. Se a gente for spirit pra... nossa, para a equipe da Navi. É, no geral é uma escolha segura, mas a equipe da Danish Bear já tem também um combo violento pra uma cronosfera, então a Vend já vem como uma possível resposta aí pra esse Void, né, que... Pra falar a verdade, eu não vejo muito o porquê não pegar o Void agora pela Danish. Que isso, cara? Mas não, eles vão de Puck, então, do... Puck do Hestedjo, né, que foi na partida passada, ele fez off lane, né, com essa Puck? Foi, ele fez off. Foi a Wax na bot, no mid foi o Walk e Puck de off. Bem, pelo que parece, não vão pegar Void, né, o PDS. Mesmo assim, com a Espiral dos Sonhos, já é um combo pesadíssimo aí da DB. Ó, o Day Invoke do Octo para a sequência, né, Deus? É, eles mudaram um pouco ali, né, vai ser a Puck, então, controlando através da Espiral dos Sonhos ao invés do Void através da Crono. Também funciona bem. E não tem esse, não tem essa resposta tão fácil e simples ali da Vendful Spirit, né. Até dá pra trocar, mas, se eu não me engano, quando ele troca, acaba stunando o alvo mesmo, quando ele é removido da Espiral. E aí, a Navi vem com o Laika, eu ia até questionar ali se eles pegariam um QR com mais mobilidade, ou um QR que aguentasse um pouquinho mais de dano. Mas eles vêm com um QR que pode punir a DB com push, né, que é o Laika. Mas é um cara que pode sofrer, hein, mesmo assim, né, Espiral dos Sonhos pegar na forma de lobo, não adianta não, cara. É, então, eles precisavam de alguém com um BKB, ou alguém que normalmente constrói uma BKB. Então, o Laika encaixa muito bem pra equipe da Navi, foi o ponto que você falou. Ele tem esse push bem cedo, ele dá a possibilidade pra fazer um Rocham também. A equipe da Navi, contra essa line ali de teamfight pesadíssima da Danish Bears, precisa ter esses timings com, pra esses objetivos, né, de puxar a torre, conseguir um Rocham um pouquinho melhor que a Danish. Então, o Laika vai trazer bastante disso pra ele. É, e teoricamente tá faltando só no meio ali do Deng. A Templar foi banida, né, que com a refração poderia dar uma segurada ali e depois dar um dano um pouco mais explosivo em cima da DB. Pra ser interessante o banho em cima dela, né, e a DB vai pro último pick, que é o último suporte, acredito eu, né. Pega um suporte mais defensivo, um disruptor da vida, ou pega um suporte pra gankar também, com mais controle. Eles podem ir pra, talvez, alguém que tenha um controle em cima de BKB, é que é complicado, tem muita coisa que consegue cortar ali, o Bane, por exemplo. Mas não seria uma má escolha. Eles já tem até um, quer dizer, Clear Wave, relativamente bom ali com o Invoker, Witch Doctor, né, controle pra esse push do Shen. Então acho que não precisa mais um suporte pra isso. Eu ficaria entre Tusk e Bane, eu acho que seria muito bom pra Danish Bears. Até um minuto ainda pra decidir o que que vai pegar. E Tusk, realmente é isso aí. Ponto para o PDS. Não é aquele controle mega pesado do Bane, mas também outra coisa que passa por cima de BKB, o suco morçal. É, a Pug se tirar a Agne, se eu não me engano, também passa pelo BKB, né. Ah sim, passa, é. E DP pra equipe da Navi, então ok, vem pro push pesado o Navi, hein. Muito, muito push. E se alguém vacilar no posicionamento, vai tirar o D-Pulo e puxa alguém, né. Pra tentar explodir ali. Tentar trabalhar também nesse tempo do exorcismo. Só que é uma lacuna de tempo um pouco grande, hein, PDS. Da equipe da Navi. Na hora de punir e se errar nesse momento, pode custar um pouquinho mais o jogo. Era mais ou menos o que tinha sobrado pra equipe da Navi. Não dava pra eles irem pra alguém de mais controle, deixar tudo na mão do Lycan. Eles precisavam de mais um herói que tenha capacidade pra dar um dano interessante. Então até dá pra ganhar da lane em cima desse invoker. Mas não pode... Alguém vai ter que proteger ali bastante o Dendy no mid. Porque se aparece um Witch Doctor ou um Tusk... Aliás, eu acho que só o Tusk junto com o Invoker já conseguem matar essa Death Prophet nos níveis iniciais. É importante a equipe da Navi, se quiser ter uma boa chance na partida, proteger esse mid. Eu acho que é a lane mais importante deles aí nesses minutos iniciais. Exatamente, independente de quem fique no meio, o OT, o Invoker, a Punk, os três podem concluir muito bem o gank. Mas vamos que vamos, teremos o Batrider aqui na mão do Generon, na equipe da Navi. A VE de Full Spirit na mão do Soneiko. Deixa eu ver o Shen ali do Artstyle, poderia ser diferente. Dendy jogando de DP e por último o Ditya jogando com o seu Lycan na equipe da DB. Poderam observar a movimentação de fumaça logo cedo, no meio. Pode pegar o Generon ali. Estão avançando ainda, hein. O Navi tá um pouco mais aqui pra baixo. O Soneiko pode ser um alvo, Noia já revelado, o Orbulo Zoro foi pra cima, ele se quer brigar logo cedo realmente. Bola de neve, vai puxar todo mundo na bola. Olha que bolada que o Ditya vai levar. Eu sou lá, será que vai acertar? Não acertou, a bordinha não pegou, mas o Ditya vai morrer. São quatro, são cinco em cima dele e First Blood pra equipe da DB. Já começa dando uma voadora no estômago da Navi, PDS. É, esse First Blood quando são os cinco heróis ali, né, não dá nem... Nossa, que isso, calma rapaz, você tá muito nervoso, você não vai conseguir matar o Ditya. Ok. Tudo bem, já fazer ele comer alguns tanguinhos até pode valer a pena. Mas não agrega muito, né, pra equipe da DB, o Dandy já tá vivo, ele pode até pegar a Runa lá de cima, mas é o que você falou, eu acho que o efeito moral disso daí já é bem forte em cima da Navi, né. Perdeu o jogo número um e de repente já vê, putz, os caras vão rotacionar assim antes de tocar as trombetas, então vai ter que tomar muito cuidado. E o ASDF que tá jogando de Doctor, temos ali o Ace jogando de OD, Invoker na mão do Ping, eu chamo de Ping. E esse aqui, não sei nem como é o nome dele, eu tô chamando de Rotten. E por último, e também importante, temos o Noia jogando de Tusk, aquele cara que fez um ótimo desempenho de BH. Vocês que estão acompanhando agora, maximiza a tela, coloque seu headphone, segura minha mão e a mão do bigode do PDS. Vamos adentrar mais um safari épico dentro do Dota 2, seremos os seus guias, né, PDS. É isso aí, é o Hestedjaw lá embaixo, a Puck, né, grande Hestedjaw. Gênero já sofrendo um pouquinho lá em cima, opa, conseguiu utilizar a Névoa de Guerra ali, pra se esconder. Ia tomar um pouquinho mais de dano, e tá atrás do Ace, esse aqui já tomou 5 acúmulos do Nepalm, tá cheio de petróleo, 6 agora, olha o tapa como dói. Tá nível 1 o Betheider, não tinha como ir muito pra cima. O Noia vai ficar aqui, basicamente o que eles fizeram na primeira partida, aquela formação 2-1-2. E lá no meio, perseguição no ping, já utilizou fogo de fada, um enxame, consegue matar. Veio o Hadouk e enxame, conseguiram matar, e lá embaixo parece que tá rolando a rotação do Noia. Não sei se ele viu ali o Soneiko movimentando, se ele vai querer ir pra cima, acho que, acredito que não. Mas olha aí, press, a Nave já conseguiu não revidar. É, e é importante aproveitar esse Shen, né, como eu tinha dito ali, a lane do Dendy é muito importante pra equipe da Navi. Então, ao invés de deixar aquele Shen completamente dedicado ali, saindo só aos 6, 7 minutos da floresta, ele já vem, aproveita, pegou o Creep ali que tinha o Nuke, e foram lá no meio e mataram o Invoker. E o que aconteceu na partida passada, eu acho que o Batrider foi banido, né, pela equipe da DB. Porque eles conhecem muito bem ali o Batrider do General, e ele já tá dando trabalho ali na situação de 1 contra 2. A pressão que ele coloca mesmo em cima do OD é absurda. É, e o Noia pode morrer, o Soneiko chegando, o Míssel Mágico em cima do Noia, já deu o primeiro Hadouk, o segundo 2 segundos, nem precisou, conseguiu matar. Recuando agora a Punk, o Abeluzora consegue bater a retirada. Boa movimentação da Nave ali, conseguindo matar o suporte da DB. Jogo diferente pro Artstyle agora, né. Pouquinho diferente da partida passada, já tá tendo um impacto gigantesco aí nesses primeiros 2 minutos a favor da Nave. Opa lá, banimento no Noia, vamos querer bater no Palmer, já deu também o Amaldiçoar, olha o dano que ele toma. Com o Amaldiçoar, será que vai matar? Vai matar, vai morrer, vai conseguir sair não. O Amaldiçoar vai finalizar, ele voltou, sabe que tava morto. Ele deu um bom dano no Ace, né cara, 4 acúmulos, olha o dano que ele deu antes de morrer. E lá no meio parece que tava rolando a perseguição em cima do ping. Vem o Sifão, tá chegando ali o Centaro, vai tentar pisar o Centaro, será que precisa mais um tapa? Artstyle, de novo na rotação, PDS, conseguindo garantir mais um abate pra equipe. Super presente, e esse é aquele típico Shen que a gente via até um pouquinho antes de começar a Major, que não é, de novo, aquele Shen dedicado na floresta. É o Shen que aproveita essa capacidade de pegar esses Crips bem cedo, e seja pra mandar os Crips ou ele ir mesmo na lane e conseguir garantir ali um core importante da sua equipe. Então uma lane que poderia ser um pouquinho difícil pro Dendy, ele tá agora estompando o mid, tudo graças ao Artstyle, né, 20 barra 7 pro Dendy contra 6, 3 ali do ping. E o General tá bem chato contra o OD ali em cima, bem chato. Sempre o OD tá com um acúmulo grande de petróleo. Vou ter que tomar cuidado que o Doctor vai rotacionar de novo, e vamos pra cima dele de novo. Mesmo esquema, e agora o Norte também vai participar, é Casco, Amaldiçoado, Bolada nele, Bola de Neve também, vai tentar matar o Ace. Será que ele vai conseguir? Provavelmente não. Finalizado, detira de novo, olha só quanto acúmulo ele botou no Ace, olha o dano que ele deu no Ace. O que tá sendo uma boa resposta agora da equipe da DB, né. Se a... eles não conseguem brancar o Dendy lá no meio, lá embaixo também não é fácil brigar contra o Ditya-Ha. Então aproveita e vamos pra cima do General. Tá forçando esse Batrider a fazer uma possível rotação ali pra floresta, e isso tiraria até um pouco de espaço do Artstyle. E lá no meio, vamos tentar pegar o Empoker de novo. Tá morto já o Dendy, colocou uma parede de gelo ainda. Sineco, morreu junto. Pagou com a vida, mas pra matar o solo no meio, é que não foi tão ruim assim. Deixa eu ver aqui no recado. É, pouquinho de vantagem pra navegar. O Artstyle subindo, vai querer gankar de novo? Pode pegar o Ace ali. Ele pegou algum troll? Não, tá com o Tomatão e tá com o Centaurão. Opa, entregador! Já se vai o entregador. E o Ace voltando pra torre. Já viu o Artstyle se for voltando por ali. Então vai ficar no calor da torre, né, fazer aquele pole dentro da defesa. E o Ditya que tá solo lá embaixo. Olha a bola de neve pra cima dele. O Oblusório também não pegou o Oblusório. O fragmento conseguiu prender. Parece que a Puck não acreditou ali na perseguição. E pode morrer pros lobinhos. Lobinho batendo, lobinho batendo. Mais dois tapinhas, tá tentando correr como se não houvesse amanhã. A Puck sai bem machucada, respirando por aparelhos ali. Mas olha a movimentação do Sineco chegando. Pra cima do nó. Ele não tem bola de neve, ele não tem mana, ele não tem nada. Ele não tem esperanças. Bola de neve chegou no momento certo. Ele vai pra cima do Sineco, mas ele foi pra cima da morte agora. Mas ele tá indo pro outro lado. Onda de terror, missão mágico nele. Não tem o que fazer. Ditya consegue matar. Boa jogada do Sineco. Ele cancelou duas vezes ali o missão mágico. E forçou essa bola de neve um pouquinho cedo ali do Tusk. Eu acho que inevitavelmente ele ia acabar morrendo. Mas toma micro decisão ali do Sineco muito boa. Agora. Ó o Noia. Noia. Opa. Não. Vai ser o SDF. Casco. Kikando, kikando, kikando. Parando ali. Chegando também. O Rota tá preso o Artstyle. Preso e morto. Dandy ainda deu um enxame ali pra falar. Vou fazer pelo menos alguma coisa aqui. Ainda vão levar os Crips agora do Shen. Que vai ter que construir seu exército. E eles perceberam, né? Como que o Artstyle tava jogando as rotações. Então eles colocaram aquela Ward ali no meio. E viram ele rotacionando. Sabiam que ele tava ali em cima. E só esperaram o melhor momento ali pra pegar o Artstyle. Pois é. Envolque tendo um trabalhozinho aqui, cara. No meio. 18 finalizações. Contra 41 do Dandy. Tipo, o Dandy farmando muito, muito mais do que ele. Vamos acompanhar o Patrimônio aqui. Olha como tá na frente, né? A DP no Patrimônio. 3.400. 2.800 pro... Pro Laika. E o OD ali. Encoxado no Laika. No Patrimônio. 2.500. Tomar cuidado com a DP, né? Cara. A fase de rota foi bem favorável pra ela. Pro Dandy, no caso. Talvez um focozinho de gank em cima ali. Pra ver se consegue segurar esse farm. A equipe da DP gankar o Dandy? Sim. Difícil, né? Dandy que tá com... O Orb Luzora. A runa de ilusão aqui. Item novo, PDS. O Orb Luzora. Pode até botar um pouquinho mais de pressão nessa torre. Movimentação de fumaça aqui da DB. Tentar levar essa Teonpa. Tentar matar o Ping também. Tentar matar não, desculpa. Tentar ajudar o Ping. Dandy, bola de neve. Não levou o Docter junto. Raios solado. Ele foi pro outro lado. Ele esquivou. Ele esquivou, mas tá amaldiçoado agora. Tome dano na cabeça do Dandy. Ele não vai resistir. Tá morto. E vem esse rastro de fogo pegando em todo mundo. Bomba também explodiu. Soneco atrás. Será que eles vão conseguir matar o STF? Conseguem matar. Boa jogada. Não, não conseguiu. Bandimento ali pra dar uma segurada. O STF tá vivo ainda. Ele tá voltando pra cá. O que ele foi fazer? Ele tá morto. O Dandy tá voltando pra cima. O Dandy tá tentando matar mais alguém. O Dandy tá tentando matar mais alguém. O Dandy tá tentando matar pelo menos mais um. A Artstyle foi muito longe. O Navey vai perdendo de um a um. Uma tomada de decisão meio esquisita aqui. O Dandy tá meio que se matou. Mas a Navey mata um de honra. E pede três. É, eles foram agora um pouquinho longe demais. Mas foi uma boa resposta ali na hora que o Dandy foi iniciado. Apareceu ali o General. Apareceu o Soneco. O problema é que o Artstyle ele tava do... Ele tava até relativamente próximo ali do mid. Mas ele não tinha ainda seu exército de creeps. Ele foi pegar ali no campo lateral da rota de baixo da equipe da DB. E daí quando ele voltou era tarde demais. Ditya Ha acabou dando o dive debaixo da torre por causa de um suporte. E isso é horrível pro Lycan. Lycan não pode ficar dando esses pequenos vacilos ali. Essas mortes. É mais importante que ele fique vivo farmando, né? Pra tirar uma Vlad, medalhão, fazer um Rocham. Do que às vezes dar chance, né? De um OD aparecer ali no meio da teamfight. Começar a pegar algumas mortes. E de repente vira uma bola de neve ali do OD. Que é absurdo. Torre do meio aqui com o Exorcismo. Da Emily Rose vai tentar levar essa torre. Soneco, missão mágico. Pegou no Docto. Vai atrás do Dandy. TP chegando. Espiral dos sonhos. Parou dois. O Abruzor pegou nos dois também. Vem um fragmento. Passou direto. Também pegou. E o Dandy lá de longe com o Sifão. Olha que jogado. Olha que estudo. O Centaurus. O Dandy vai morrer agora. Ah, eu sou lá. Finalmente a gente consegue matar. Soneco voltando pra cima agora. Doping vai conseguir matar. Comissão mágica. Vai virar pra bater agora. O Assisario consegue finalizar. Soneco tá morto também. O Assisio também vai morrer. Vai perder três equipes da navia. Assisario tentando correr. Centaurus chegando atrás. Vai ter pisão em dois segundos. Em um. Agora sim ele pode utilizar o pisão do Centauri. Mas ele não tem muito o que fazer. Vamos dar o Centauri pra base? Mandou. O que é isso? Ele puxou pra ele na verdade. O cadáver. Puxou pro cadáver. É. Pisou duas vezes aqui. Olha o lobo. Olha o bloco. Vai morrer o punk. Ah, meu Deus. Não acredito. Ela consegue sair. Noia. Mas o Tapinha tá morto. Que que é isso? Dity agora batendo no Noia. Bola de neve. TP chegando. Bola de neve vindo. Mas corre lobinho. Corre por aí. Não. Ele vai ficar. Ele vai querer brigar. Ele quer matar o Tusk. Ele quer carne de Tusk. Mas o Tusk consegue voltar. Então ele vai voltar pro farm dele aqui. No final das contas. Três pra três. É. E lá em cima agora teve a rotação. Enquanto tava acontecendo tudo lá embaixo. A equipe da navia, né. Dainty, General e Soneiko conseguiram pegar o Outward Devour. Então, no geral, isso daqui acaba sendo uma troca bastante favorável pra equipar. Da navia. Ele segurando ali o farm do OD, né. Que é um herói que não tem um flash farm muito bom. E a navia daqui a pouco tá preparadíssima pra brigar. Aparecendo ali a Meccans daqui a pouquinho no Art Style. Eles tem push. Eles tem sustain. Tem mobilidade na teamfight. E também o pick-off ali com a blink, né. Que vai vir no General. Voltando aqui o ASDF. O JT vai pra floresta formar um pouquinho mais. Ele vai pra Necro, ó. O PDS. Vai tirar o... O medalhão, não. Direto pra Necro. Pro push mesmo. Achei que ele ia fazer o medalhão. O Rocham. Ia pra uma build mais porradeira. Mas vai pro... Vai pro... Lobão Rato. Ah, contra essa line da DB o Necro é muito bom. É que tem sempre a possibilidade, né. Se ele quiser fazer um Rocham antes, o medalhão é um item relativamente barato. Que ele faria única e exclusivamente pra isso. Mas ele tem Shen, tem Vend. Então o Rocham dá pra sair ali só com a Necro. Mas agora muito esperto. E muito rápido a chamada ali da equipe da DB. Aproveitando que o Laika... Eles viram. Provavelmente viram, né. Que ele tá fazendo essa Necro. E que o Rocham não ia sair nos próximos minutos. Então uma das melhores coisas que a equipe da DB poderia ter feito agora. É roubar esse Rocham da equipe da Navi. Pois é. Tem uma runa arcana. General, que tem a blink. Seria um pouco perigoso de ir pra cima. Tem uma sentinela ali que revelou o posicionamento do Jitia. Parece que eles vão voltar pra cá. Mas tem visão a Navi aqui do posicionamento do Ace. Voltar pra cá enquanto o Ping tá fazendo aquele farm ali nos ancestrais. Gráfico em ouro. Bora acompanhar aqui. Mais ou menos 4 mil de voltagem pra Navi. Aqui não vai ter esse farm adicional no Laika, né. Porque não pegou o Rocham. Mas fumaça de degranação. Ainda tem um Lobo Alpha ali pra maximizar o dano da galera. Dende é o único que não tá participando dessa fumaça. E olha o exército que vem em particular deles, né. Cara, é Lobo. É Centauro. É todo mundo. Sem preconceitos. Vamos pro meio. Espírito Forjado ali já posicionado. Parece que a DB meio que pressentiu o terror do caos ali, né. Meio... Não sei se vocês viram a... A Smoke? Acho que não. Não tem visão não dessa fumaça não. Não, eles não tinham. Foi só noção mesmo. Todo mundo da equipe da Navi ali... Sumiu do mapa. E eles estão de olho também nesses itens da Navi. Sabem ali que o ult do Dende já tá de pé. Então é o timing da equipe da Navi. E eles nem tem por que ter tanto medo assim. Opa, foram pra cima. Foi pra cima, mão de Deus. De durabilidade. Ele não foi pra cima. O Bode Nerf também. E a equipe da Sanidade. Olha o Meteoro. Que isso? Vai pegar em 3 o Meteoro. O Sonek não conseguiu sair no último instante. A gente não tá lá no chão. O Ping tá morto. O Noia não vai conseguir recuar. Voltou o Ace. Mas cadê o dano? Não tem o que fazer. Todo mundo em cima dele. Tá morto também. Vai tentando sair agora. A Punk é a única sobrevivente aqui. Ela tem blink. Ela não tem troca de fase. Tomou um Hadouken na cara. E a equipe da Navi faz a limpa completa, PDS. Faz a limpa completa. Enquanto se eles tiverem ult da Death Prophet. Ult do Shen. Aliás, se eles tiverem todos os ults ali. Eles conseguem brigar contra a equipe da DB. Porque Outworld Devour. Enquanto ele não tem a Blink, né? Pra um posicionamento melhor. Ou sequer uma Pedra do Ímpeto. Pra bater um pouco mais rápido. Numa teamfight desse tipo. Com essa quantidade de unidades que tem pela equipe da Navi. Ele demora pra conseguir pegar ali a sua inteligência. Pra ele ficar realmente forte na teamfight. E a decisão do Ace ali que tá jogando com Outworld Devour. Foi de gastar o Eclipse da Sanidade bem cedo na teamfight. Pra tentar comer a mana da equipe da Navi. Mas não deu muito certo. Eles não são tão dependentes assim de mana, né? Uma vez que o Dendy ultou. Beleza. Pra ele não vai fazer diferença. Se for um espiritual é somente 55 de mana no meio da teamfight. Tudo que o Batrider precisa é gastar temana suficiente ali pro laço flamejante. Que ele esperou acabar o Aegis ali do Outworld Devour. Pra depois controlar ele. Belíssima teamfight. E apesar do jogo número 1, o Artstyle, ter pecado bastante no posicionamento ali com o Witch Doctor. Ele que tá criando toda a oportunidade, todas as teamfights pra Navi agora. É, Egg Shen ali. Isso deve ser requebido. Lá, falando em Artstyle, falando nele, olha só. Não dá pra enrogear, rapaz. É, não dá, né, galera. Opa! Pau da morte. Mas morre amaldiçoados. Morre, maldição. E lá em cima vai tentar levar a torre aqui, dá na V. Tem exorcismo na Emily Rose? Tem, tem não. Volta aqui no seguidor. Será que vai fazer o troca-troca, a equipe da DB? Aparenta que sim. Fazer a troca. O Obelosório da Poec lá em cima pra dar uma segurada. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. O Torre Cares consegue levar do meio, consegue levar do meio. Volta aí batendo ali nos... Mascotes do Shen. Não sei se conseguiu matar. Colocou até a sentinela avançada ali, né? A equipe da DB. E agora tem que voltar. Negócio que o D.T. ficou meio que pra trás ali, né? Foi o que tá vendo, ela testou a dor dos sonhos, mas ela não foi pra cima. E o Ode, coitado, bem nefadinho nesse jogo. 5 mil de patrimônio. É, o Ode é assim, se você consegue... Não que seguraram o Ace na lane phase. Aliás, os minutos iniciais ali, tudo mérito do General, que impediu bastante o farm do Ode. Depois eles rotacionaram, mataram o General. Mas a Navi, quando resolveu ir pra cima dele, conseguiram tirar bastante o espaço de farm dele. E daí, o Ode é aquilo. Ele acaba tendo uma lane phase boa, quando ele tá numa situação um contra um. E depois ele pega a bola de neve, matando heróis adversários. E não teve a oportunidade, né? Pra... Pra equipe da DP gankar ninguém. A Navi tá fazendo aquele... Five man doto. E é isso mesmo. É o potencial, a força desse draft deles. E daí não dá a oportunidade pro Ode conseguir crescer o farm. E olha o puxo chegando aqui por baixo. Mas sai, ainda tem como puxar, né? Seus creeps. Depois ele foi indo pra cima. Megas pra dar uma segurada. Ok. Uma movimentação um pouco mais próxima ao rio aqui, por parte da DB. Noi é um pouquinho mais escondido. Esse avançando também. Esse coitado. É o tambor e o coturno do poder pra ele. E o Dend, ó. Amplificador espiritual. Bem farmado, né? Ele tá ali com 8.700 de patrimônio. Quase 10k de patrimônio pro Laika. Necro 3. E a Navi tá conseguindo punir bem a equipe da DB, hein? Com esses pushes. Falta só o atendor de baixo. E eles estão num timing ótimo. A equipe da Navi. Porque o próximo item do Ditya Ra provavelmente vai ser uma BKB. E... É claro, ele pode fazer BKB, assalte, se ele estiver sentindo confiante ali e acreditar no restante da equipe. Mas se ele fizer uma BKB, ninguém para o Ditya Ra no momento que ele ultar e quando eles estiverem subindo na T3. Tem... Como comentamos, a única coisa que passa por cima de BKB por enquanto ali é o soco morsal do Tusk. Que é um controle... É meh. Tron-like. Um lagão farmado. Meh. E o Noi tentou lançar aqui. Ele voa, ele cai no chão e tá andando a 650. Legal, amigão. Agora é. É, tipo... Nem dano vai dar direito também. Entendi. Entendi. Invokei que poderia fazer diferente dessa mão de Midas, e agora é Navi controlando o jogo né, controlando aí a partida, administrando na realidade. General vai pra cima, conseguiu jogar o laço na Puck, puxa o Freck pro Soneiko, consegue stunar, vai dar tempo de sair ainda dos próprios sonhos. Troca de fase, ele tá brincado, não consegue. Chegando um pouco atrás, esse vira pra cima do Soneiko, vai conseguir matar o Soneiko, não ficou pra longe, troca das profundezas Soneiko! O que que ele fez? Esse voltando agora, General voltando, só que mostra o filme do Jit, mas o Jit fala, beleza, vou matar agora o Pink, consegue matar o primeiro, vai pro segundo agora, que é você mesmo, consegue lanchar ele! É carne pra esse lobo! Distribuição de carne pra ele! E agora eles vão tentar levar a rota inferior, provavelmente irão conseguir né. E o Ace vai morrer ainda, lá na runa de baixo, General e Dendy foram pra cima dele, e pronto, mais um morto. Perdem o Galo ali, a equipe da Navi, que alguém esqueceu de micrar, mas, meu, que grande vitória, leva uma T3, forçam dois wybacks importantíssimos e situação cada vez mais crítica pra DB. Opa, olha o Noia, tá noiado, rapaz! Que isso, sumiu! Bota um cartaz aí, PDS, procura-se, Noia. Ace, batendo ali, tentando voltar, silenciado agora, Pink tentando ajudar também, tem um Garibald ali com furacão, atrapalhando bastante, Noia voltou pra cá, óbvio ilusório. Vai pra cima, Puck, vai pra cima, ela doidona! Cadê a exploração do sonho? Não tem! Entende? Vai querer brigar agora, se for espiritual, no primeiro, no segundo também, olha o dano que dá! A equipe da Navi, Meteoro, pegando em todo mundo! Mas cadê o dano? General, pra cima, agora do Noia, consegue puxar no nosso pra tentar sair! Exploração do sonho, parando em todo mundo, você tirou da morte no show também, Pink tá vivo ainda, como é que você tá vivo ainda, meu filho? Agora sempre realmente finalizado, o Ace agora é o próximo, troca de profundez, aumentou a distância, e o Ace vai tentar aplicar pra longe, consegue sair! BR de 4, assim, limpa na DB, Navi tratorizando sem dor nem piedade nesse jogo, levou tudo de baixo, vai levar tudo do meio agora! É o casamento, PDS, casou! Thaize, casou agora com Geraldo Jeremias. EG chamado, mesmo ali com o OD não ter gasto ult nessa última teamfight, mas não tinha mais como eles segurarem isso daqui, não! Eles acabaram perdendo, né, aquelas teamfights e aqueles pushes da equipe da Navi, tentaram contestar, o OD brigou ainda sem a Blink, então ele não conseguia se posicionar, não conseguia fazer absolutamente nada! Mas, olha, mérito dessa partida total ali do Artstyle, que criou um espaço absurdo pro Dend conseguir estompar o mid, DTH conseguiu farmar embaixo sem grandes problemas, também através da rotação do Artstyle. E... é isso! Ganharam o early game com uma estratégia de push, GG! Dessa vez o draft foi bom e executaram direitinho. E aí